Foi uma agitação que tomou conta dos moradores do bairro CFM na cidade de Mucuba logo no penúltimo dia do ano 2019. A razão de tudo era este caixão supersticioso. Coberto de pano vermelho e desenho de cruz branca, com dimensões aproximadas a 25 centímetros de comprimento e 15 de largura, o caixão foi achado no quintal de uma casa. A Ametramo foi solicitada a intervir e dois curandeiros tiveram que fazer o seu trabalho para desvendar a proveniência e o conteúdo do caixão. Eis que um gato abre o caixão e sai. Havia também no caixão velas, graus de milho, pedaço de carne fresca, entre outros. A explicação dada é de que feiticeiros pretendiam matar um dos elementos da família na casa. O surgimento do caixão nesta casa é resultado de um tratamento tradicional que o curandeiro teria feito nesta casa há cerca de três dias para resolver a situação que esta família vinha passando. Eu aqui na minha casa não estava vivendo bem, fora isso estava discutindo com o meu marido, meu marido vinha me perseguir com faca, disse você, já tinha muito, estou a ver movimento de cachaço aqui, não está bom. Depois dali, meu dinheiro, quando deixaram aí dentro, desaparecia, deixei aí cinco milho, tiraram. Fui na machamba, vendi meu milho, trouxe quatro milho, desapareceu aquele dinheiro. Matar o gato implica a morte de um dos proprietários do caixão no prazo de duas semanas. Segundo os curandeiros, um dos feiticeiros é familiar dos donos da casa. Conforme como está dizendo o curandeiro, pediu para se matar o gato, e nós com a liderança avisamos que podia se matar. Até a retirada da nossa equipa de reportagem, ainda se discutia sobre a morte ou não do gato. Com imagens de Momento Ismael, Armindo Oeva, Televisão de Moçambique.